Ahn, vamo lá, esse aqui é o segundo vídeo, né? Porque o outro, o outro ficou ruim. Ai, eu fiz a aula desse vídeo durante o McDonald's, cara. Vou me matar, calma aí. É, calma, pode se matar, você tava combinando comigo, e aí, pegou esse quinchu. Eu vou me matar, o Soraka Vagabunda, desce. Ai, onde é que eu tô? Ai! Oxi, 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 oxi. Eu fui parar lá no mid. A Soraka Vagabunda Subirnã, que ótimo. É que eu tava olhando só skin feia, velho. Tomando teu cu. Ahnão, velho, essa skin é muito feia, mano. Mano, parece os vendedores McDonald's. Pior que parece mesmo, velho. Pior que parece mesmo. Velho, olha aqui. Ahnão. Cara, foi a primeira skin da Lux que eu tive, que eu ganhei em baú, cara. Que desgraça. Olha que skin feia. Olha que skin horrível. Horrível. Ah, pegou. Esqueci disso. O negócio vai e abre. Caralho, meu filho. Caralho, meu filho. Tá goleiro, gente. Ah, Soraka goleiro. Tá foda, tá foda. É falta de costume jogar contra essa porcaria aí, velho. É falta de costume jogar contra essa porcaria, velho. Não tem problema. Mas não tem problema. Mentira, que ele ficou parado. Mentira que ele ficou parado, ó. Mentira que ele ficou parado. Vai nos Ignite. É, eu tô sem cura. A única cura que eu tenho aqui é do curar mesmo Eu peguei que você tá de barril Aí eu falo de mim Fala mais aí Acertei Pode Vem cá Perdei XP pra caralho Sim Ó, quero ver esse midi aí agora, né? O outro foi podre Ah Agro da torre Não pegou? O midi já tomou ali, ó A rata O Caim veio pra botside, tá bom? Ele tá por aqui Ó, o rato tá aqui Cadê a rata Mas a rata vem Aaaaaaah Caim aqui Deixou, velho Caralho Não precisa Ai, eu não sou Gente, eu tô não sou Eu vi isso aqui, eu pensei que é pra baixo Nossa, eu ia chorar muito Eu morrer Acho que eu vou baixo Não Eu quero ficar tão alto O que é isso? Aaaaaaah Eu acho que o satanás Ah, não Caralho, velho Vai ficar campando, desgraçado Ah, mano Cadê meu jungle pra matar isso aqui, velho Ah, bom Porra, mano Porra, o cara vai ficar campando aqui Bote, porra Vai O pior é que vai A festa vai virar um enterro Ixi, quase Faltou um daninho ali Ah, vai morrer os dois pra Irelia Nem foda É a cara Não ia fazer nada Só continuei farmandinho Ai, já não peguei seis Caindo ataque botside, velho Ele só farma botside Caralho, velho Meu Deus Porra, vai top Isso é inferno Tô sem um ward Você tem um ward aí pra botar ali? Põe Botar ali Aqui, aqui Meu cu que você pegou Meu cu Cara, velho Pois eu acho que é um dos bonecos mais infelizes Que existem Sim Concordo Olha essa calda do dragão A chance disso dar merda Não, quem tá topside É? E a Irelia É, aí Eu vou descer Ah, ele tem o ult Oh, meu Deus Cadê você? Ah, você parou no drag Olha a vida dele, cara Olha a vida do Velk Olha a vida do Velk Olha o que eu tava fazendo Pegou no dragão Pegou pelo menos? Peguei Caralho Caralho Pela milésima vez Temos um cair no bot Tá tomando pressão De tudo que é canto Olha a Catarina Onde tá A gente tomando pressão De tudo que é canto Fica aqui Fica aqui Fica aqui Fica aqui Fica aqui Tinha que sair do lado Catarina Virou Nasus agora Véi Vem o orro, hein, Catarina Vem o orro Você perder Perdi uma Perdi a base toda Tem que tentar Levar uma coisa Cara, olha as catarina Da minha solteira, cara Ah, cara Joga mid Desiste desses caras Dá certo não O cara não levou nem a torre, cara Vai levar o bot agora Se eu conseguir roubar aquele drag ali Seria massa Espera, ela tá aqui Tweet tá aqui Se os caras trollar assim A gente ganha Não Toda hora, velho Não pegou Cara, olha esse boneco, mano Cara, dei dor de dano Na Irelia, gostava Por que o meu mid Não faz isso? Por que? Não faço a menor ideia Não faço a menor ideia Não faço a menor ideia Ah, caralho Parabéns, Catarina Você cancelou a sua E aí Pega 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 Se ela tá achando que tá imortal ou é porra? Ela tá achando que tá imortal Deixa eles continuarem assim, cara Eu quero que eles continuem assim, velho Carbarão, cara Dá pra fazer Tô vendo que ela ainda tava longe E aço aqui, Caim também Tô vendo? 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 E aí Corre Irelia, leva essa merda Catarina fez se matar Fui se matar Tô com 10 stack no... No lacra já Mas que que o cara foi fazer isso, cara Ele não mata a gente não Não solo pelo menos Cara, eu só tô tipo... Eu mantenho a distância e continuo assim Eu vou manter meus 10 stack aqui Vai se foder, porra É, filho Você viu cancelando a ult do Velk ali, é Muito bom Esse boneco tem muita move speeder Ah, a versão assassina... Ah, a versão assassina... Eu não matei o Velk A versão assassina dele... A versão assassina dele... Falta quantos minutos do C1, 2 Ele leva com menos o inibidor Ele não pode dar over, tá ligado? Uhum Ultrando deu TP no... Sai, 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 sai Porra... Porra, pra que que você urtou? Sua filha da puta Ah, a wave ali, ó Cara, a Irelia fez muito over agora Nossa, a Irelia atorou muito agora Sim Ah, porra... Falei que eu ia voltar pro jogo A skin cheia, mas voltei Ainda tem isso, né? Olha lá, ó Cara, o jungle não pode morrer, cara O jungle não pode morrer Não morre não, porra Vambora Vambora Tem Baron Tem, tá sem aço Tem Baron Tá sem aço Não, é ancião Ancião? Ah, é verdade Eu pensei que eles tinham mais dragão, cara O último inimigo O último inimigo Eu tô sem o item de ward já Eu comprei o item de cura Faz aqui, ô Zé Bucito Faz aqui, ô Zé Bucito É mais gostoso Vem pra mais, filha Eu tô gravando essa daqui Vai pro canal, tá? Eu tô gravando essa daqui Vai pro canal, tá? Vai pro canal Ai, que fofo Você tá comigo, relaxe Você tá comigo, relaxe Por que todo mundo me rouba, cara? Deve ser porque você não dá dano com essa skin feia aí, né? Eu tô gravando o cu, mano Eu fui muito útil Gigi Gigi Eu tô gravando essa daqui E aí Obrigado.